Raios, coentros e sal Também se faz com o coelho Diz de comer que é o final A chuva, baixo, orientejo Depois dos anos pesados Com a água a perver Corta-se o pão ao chocar na malta Está pronto também se comer É fácil fazer, há pouco trabalho Em água a perver Corrente dos diários Coentros e alho Dá pouco trabalho, é fácil fazer É fácil fazer, há pouco trabalho Em água a perver Coentros e alho Coentros e alho Dá pouco trabalho, é fácil fazer